Olá meus queridos, hoje eu vou falar pra você sobre ataque V, que é o top meta atual da Season 4 do Warzone 2.0 nos mapas de curta distância, que são os mapas de ressurgência, tanto o Vondel como o Ashka Eisert. Galera, essa arma aqui, que é um fuzil de batalha, tá extremamente poderoso, um TTK, que é o Time to Kill, que significa o tempo pra matar, extremamente baixo, e isso torna ela uma arma muito, muito superior a várias outras. Um outro ponto, tem boas quantidades de munições, 50 projéteis, além de um recuo, que assim, tem uma forma um pouco acentuada, mas a gente vai te ajudar aqui, nesse vídeo, com a melhor classe de ataque V, dentro do Warzone 2.0, tá? Que ajuda justamente a controlar esse recuo muito bem, e ela tem uma outra situação que é bem particular, somente ataque V, ataque 56, que na minha opinião, claro, e muita gente também comenta isso, elas têm um visual bem fácil de você jogar sem mira, tá? Por conta da mirinha de ferro, é muito boa e muito tranquilo. E nesse vídeo, eu vou te mostrar os dois loadouts com essa variação, tá certo? Então, se você é novo, meu amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os vídeos aqui são produzidos completamente focados pra te ajudar a mandar bem dentro do jogo, tá? Seja com dicas sobre o Warzone, também skins gratuitas, tudo que tem de novidade, os melhores loadouts possíveis, a gente vai mostrando pra vocês, com base nas estatísticas e atualizações que tem dentro do jogo, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. A ataque V, inclusive, galera, tá sendo uma arma de tanto destaque nesse momento, que muitos profissionais aí, BR, tá? Que são os caras que mandam super bem, estão só jogando de ataque V nos mapas de ressurgência. Lá no Almazra, no mapa maior, ela também é muito boa. Porém, o recuo dela um pouco acentuado, deixa ela atrás da lasma 556, que é a arma mais fácil de se jogar lá, tá? Mas pra quem joga só Banty Vondel e acha que é uma grande parcela do nosso público brasileiro, cara, experimenta, dá uma chance pra essa arma. Tu pode pensar assim, cara, eu acho o recuo dela muito difícil, eu nunca gostei dessa arma. Então, experimenta esse fallout com esses ajustes que eu vou te mostrar agora, tá? Crony Mini Pro, aqui você utiliza qualquer lente, tá? Eu sempre gosto de falar isso nos vídeos, porque a lente é pessoal. Cada um gosta de um jeito diferente da outra, enfim, vai pela estética, da forma que você se adapta, tá bom? E aqui no longe, menos 2.25 e menos 1.45 velocidade pra apontar a mira, beleza? Aqui o cano, ela só tem mesmo um cano que presta, isso aqui é péssimo, então não tem nem muito que você ter dúvida. Coloca esse Prestigeon 618 e coloca pros extremos, tá? Mais 0.40 aqui, pode colocar, ó, nem tá fazendo tanta diferença assim você fazer ajuste fino. E firmeza no recuo, você pode jogar aqui também pros extremos, tá? Mais 0.40 e mais 0.50, beleza? E aqui é onde já começa o segredo dela, que é o que torna ela uma arma extremamente mais controlável, né? Perto do que a arma base. Se você usar o Harbead D20, você vai ter um problema, tá? Que geralmente a galera gosta de utilizar pra alcance de dano. Mas galera, ó, o Talon V, na verdade, né? Que é o Harbead D20, é pro fuzil de assalto. Que é a mesma coisa do Talon V, basicamente, ó. Isso daqui, ó, estabilidade de mira 1 contra, tá? A arma balança demais com o Talon V ou até mesmo com o Polar Fire também tem essa estabilidade de mira prejudicada, tá? É um ponto negativo que está sendo muito observado e por isso que pra ela é quase que obrigatório, tá? Pra você ter um bom controle de recuo, saquinho Thread 40. Porque você vai ver que tem outros aqui que você pode até ver, ó. O Lock Shot também tem um controle de recuo vertical e horizontal. Mas no site das estatísticas, o saquinho Thread 40 é o que tem mais equilíbrio, tá? É como se fosse mais ou menos uns 20%, 21% ali no vertical e o 17% na horizontal. Então, assim, é quase que meio a meio, tá? Nesses outros, geralmente é mais acentuado somente pra um lado. Então, utiliza o saquinho Thread, que isso é um ponto muito forte pra você colocar na arma ataque V, beleza? E aqui, você pode, ó, puxar mais ou menos dessa forma, ó, 0,18, tá bom? E a estabilidade de recuo, você faz leves ajustes aqui, ó, como mais ou menos 0,45, beleza? Isso manda muito bem, cara. Realmente, essa arma fica extremamente eficiente. E um outro atéstimo aqui, combinado com a saquinho Thread, vai ajudar demais na estabilidade de recuo e estabilidade ao mirar parado. Que é tentar diminuir esse balanço que a arma tem, né? Porque a arma, ela tem dois tipos de recuo, tá? O tranco, que é a pancada mesmo, quando você tá atirando e a arma sobe. E também o recuo visual, que nesse jogo ele é muito forte, cara. Praticamente todas as armas do jogo, o recuo visual é muito forte. Foi um tom de realismo que eles tentaram implementar dentro do jogo, que de certa forma, e aí eu, particularmente falando, eu não sou muito fã, tá? Isso aí dificulta o controle das armas de forma bem desnecessária, mas é a premissa do jogo, né? É a proposta, então a gente tem que tentar contornar pra deixar mais fácil o nosso estilo de jogo, tá? Então aqui você pode botar 0,60, beleza? Então o RIP-56 ajuda muito nessa estabilidade da mira, cara. Isso, sério, isso faz muita diferença, tá? Utilizem ela. E 50 projéteis que tem uma vantagem muito boa que essa arma tem. Uma arma que tem uma cadência bem equilibrada, você vai ver que ela não atira tão rápido, mas também não é tão lenta, tá? Então você consegue ver até pelos próprios disparos, tá? E, ó, extremamente poderosa, cara. É muito difícil uma arma bater de frente com ela. Ela tem um tiro na cabeça muito poderoso, tá? E ela é um fuzil de batalha, mas tá competindo muito bem com os fuzis de assalto. Na verdade, superando os fuzis de assalto, tá? Então, tá aqui, ataque V. Olha só a questão do recuo, tá? O recuo dela com esse loadout fica só vertical. Então se tu joga de controle, basicamente vai botar o analógico pra baixo, tá? E se tu joga de mouse, arrasta o mouse pra baixo. Existe um ponto que é interessante sobre os fuzis de batalha, que você vê que o recuo dela é um pouco acentuado, né? E é bem mais equilibrado que qualquer outro fuzis de batalha. Mas olha só, fuzis de batalha, não tente ficar segurando 50 tiros assim, sabe? Ela vai subir muito. Vai chegar um momento que vai ficar difícil de acertar. Então tenta focar aí, por exemplo, em 15 tiros. Solta um pouquinho a mira, dá mais 15 tiros, entendeu? Dependendo da situação, tenta fazer esses tiros intercalados, tá? Eu acho que vai te ajudar mais ainda a ter controle sobre essa mira e em tiros mais concentrados, tá bom? Existe uma variação dela, que aí é um outro ponto forte. E, cara, tem que ser falado. Aqui você pode utilizar munição alta velocidade, tá bom? Joga aqui pra velocidade de projetos, onde vai melhorar bastante o alcance da arma, tá bom? Então basicamente aqui, ó, mais 2,48 e o alcance de dano, você pode colocar aqui, ó, mais ou menos 0,58. Ou até mesmo pro extremo, não vai mudar tanto, tá? A diferença é bem pequena. E o que é que acontece? É pra mapas mais longos, se você estiver achando que tá trocando tiro de longe, e às vezes você fala, cara, eu tô acertando ele, mas não tá registrando. Então, às vezes é a velocidade do projeto que pode ser um pouco baixa. E isso torna dificuldade, o inimigo tá se movimentando e tu não acompanha tanto. Então ela é uma arma que tu pode se permitir a fazer isso e trocar a mira. E qual é a explicação? Olha só que uma mirinha de ferro dessa arma é bem limpa, cara, ó. Você consegue enxergar super bem com essa mira de ferro. Coisa que muitas outras armas isso não permite, tá? De verdade, são poucas armas. Basicamente, na minha opinião, só ataque 56 e ataque V, porque elas basicamente têm a mesma estrutura de projeto, né? Que é essa mirinha redondinha na ponta. E isso, pra mim, vale super a pena e é uma arma que você pode sim jogar sem mira, tá? Inclusive, dá pra experimentar, porque armas sem mira, sem a lente na real, né? Elas puxam a mira um pouco mais rápido e também o recuo visor é menor, beleza? Então tá aí, meus queridos, são duas variações dessa mesma arma, só que ela, no momento, é o canhão, cara. Ela é a melhor arma que tem hoje nos mapas de ressurgência. Existem armas mais fortes, como a Lashma 7.2, que a gente trouxe aqui, tá bom? Mas tem um recuo extremamente mais difícil, é bem mais pesado que ela, o reload é mais lento, então assim, tem pontos negativos. Se você conseguir superar aqueles pontos da Lashma 7.2, ela vai ser perfeita pra você. Porém, em questão de equilíbrio, né? O conjunto da obra, que pra uma arma ser a top meta, ela tem que abranger muitas qualidades. Ataque V é quem comanda nesse sentido, tá? Arma poderosa, com recuo controlável, tá? Com esse loadout que eu tô mostrando pra vocês. Tem boas quantidades de munições, cadência muito boa, enfim, cara. Muitas qualidades que você precisa, pelo menos, testar e dar uma chance. Beleza? Então veja as gameplays aí, tire suas conclusões, experimente e aí dá o feedback. Se você não acha ataque V é a melhor, comenta aí qual é a melhor arma que você acha dentro do jogo, tá? Vai ser bem interessante saber a sua opinião. É isso, meus queridos. Um grande abraço, fica com Deus e fui. Ah, livezinha, hoje à noite, às 8 horas, beleza? Aguardo vocês lá. Foi, foi. A happy firezinha dela deveras... Como não jogaram de mocado? Oxe, ó, só esse cara embaixo aqui, ó. Nossa, os caras... É túnel, é túnel. É que é o... O... Estão aqui, já. Eu fiz o caminho reverso. Boa. Cadê o outro? Ai, peguei. Não vi ninguém, cara. Oi, porra. Coitado. Finalizado, cara. Não, o problema é que não é só ele não, ó. Olha o brother dele aqui, ó. Meu Deus. A faca passou num frame que eu não sabia que tinha. Cadê o outro? Um frame não, nunca fixou, né? Ah, já. O frame é filme. Nossa, foi diretado daqui. Coitado. O tema. Ó, expostou só um na casinha, vai ter mais dois vazos. Os amigos dele estão em outro mapa. Não, isso é entre os amigos dele não. Calma. Aí é outro, outra galerinha do mal. Meu Deus. Eu ia errando tudo. Tem mais um cara na loja. Esse aqui foi também. O jeitinho que eles xingam é engraçado. Que o Manito manda. O que não faz o ataque aí, né? Tem um time de Goja. O que é isso aí? Tá. Aqui na ponte, ó. É frikinho aí, velho. Aqui na ponte. A Moreta, no caso. O que é o caminhão? O que é o caminhão? O que é o caminhão? Morreu. Fui pingar o cara. Deu o caminhão. Deu o caminhão. Fui pingar o cara. Pinguei a posição e pegou a visão. É frustrado. O cara tá no alto, velho. Tem vans, tem ou não? Não, não, não. Tem. Inimigo descendo lá. Chega, né? Meu. Que v... O que é isso, cara? Não entendi, não. Tem um cara aqui em cima. Tomara que ele esteja olhando. Um diz nas costas. Tem outros cara aqui. Escutando um pouco os passos do outro aqui. Deixa eu voltar pra aquela movuca ali. Olha, tem sempre uma baguncinha. Essa senhora aqui. Tá uma bagunça boa aqui. Ah, eu tive esse cara que alterando. O cara tá aí na reta aí. Tá na parte de cima, tá? É. Tem um vans aqui pra nós. Acho que tem cara aqui. Entendido. Vans na estação. Tenta aí ser com essa carazinha aqui. Não, não. Tá muito nojo. Peguei o mousezinho. Tô caidendo a mão aqui um pouco. Cadê o cara? Tenta aí. Ó, três. Mano, você deu o ataque aéreo, mano. Poxa. Sempre que eu roubar o ataque aéreo, velho. Olha isso aí, ó. Vou dar um tempo de iniciando, ó. Cuidado. Não raios. Não raios. Não raios. Vou tomar um toripar aqui agora. Um de vida, quatro. Um de vida. Pegou? Não, não. Me fugiu. Tá aqui. Tão passo. Oxe. O que é isso, mano? Que barulho escandaloso o cara fez aí agora. Pegou um tiro. Não raios, meu irmão. Não raios. Não raios. Mas esse chileno ele é bom, cara. Eu não tô nem brincando ele não. Ele sabe jogar, mano. Tipo, toda vez que ele tá trocando tiro aqui, ele tá mudando bem, mano. Tô meio indireta na posição ruim. Não, calma aí, pô. Aí você tirou uma conclusão muito, muito extrema, pô. Calma. O tempo é quebrado, né? Cara, ó, um aqui, ó, um aqui, ó. Tá boa. Aí eu fui. Tipo, eu sinto uma bala. Aí eu acertar, não, o cara cai. Não tem que ter. Aqui, ó. Tá boa, mano. Isso aí. Aqui, ó. Que isso, que susto. Em cima da galera. Que boa. É quebrado o colete. Tá sem colete, é. Tem um inimigo de costa aqui, tá? Ó, ó. Foi muita smoke ali. Será que eu consigo voltar? Fiquei meu loot lá. Olha que rola. Ah, o cara tá na loja aqui, ó. Deu ruim pra mim. Não, ele não me viu. Tá no red glitch, tá no red glitch. Red glitch de um, ó. Quebrado ali, viu, Black? Sabia? Ó, ó. Exatamente esse pingue aí. Nossa, tem que ir com você tirar em mim, mano. Ai, o outro, velho. Muito bom. Revivei um parceiro aqui, sei lá. Nossa. Se eu não ativar agora aqui, eles vão ter um inimigo. Nossa. Deu um em baixo. Tem cara aqui no aberto, ó. Vou atacar a mão, tiro lá. Onde tá? Comigo. No alto. Desceu, aliás. Tem outro aqui, coxas. Tem outro coxas. Ai, eu tô jogando todo mundo. É, vou voltar. Se nem se foi muito, eu só dropei certo. Ó, o cara, um chupo. O cara tá ali, aqui embaixo. É, mano, esse MP5 é da hora, mas eu prefiro a minha, velho. É, bom, vai sim. Pra mim, ela tá aqui na coxas. É nóis. Ah, é nóis V1, é nóis V1. É esse cara, né? Tá aqui, pô. Mano, eu fiz bobagem. Eu tentei fazer uma graça e ia dando ruim. Ah, tá cá, pô. Pô.